Música Oi gente, hoje nós vamos jogar mais um jogo aqui Este jogo vai ser para o Stars Então, bora lá Ó, primeira vez aqui que eu jogo, né Estou conhecendo o jogo aqui, acabei de desbloquear algumas skins aqui, né Que é essa daqui de panda Eita Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal E também comenta quando você se inscrever Então, bora lá Também comenta aqui embaixo se vocês vão gostar Então, bora lá Eu vou matar algumas pessoinhas aqui com o meu poder, né O meu poder tem a cor azul, né É tipo, ele é algum poder de força O meu poder é esse Então, bora lá Para nós ganhar, temos que pegar mais cristais Mais cristais E ganhar da equipe vermelha Com mais cristais Então, bora lá Quando a gente mata as pessoas A gente ganha cristal E aqui também, nesse buraquinho aqui A gente também ganha cristais também Vamos matar esse chefe aqui Ah, perdemos Mas você nem estava batalhando, filhote Hã? Você estava batalhando? Estava Não, não vi você atirar aí, não Daqui pra cima Ok, então bora lá Minha mãe está aqui do meu ladinho, né mãe? Sim Me acompanhando, né? E isso Eu estava jogando aqui no meu celular Parei É Eu ganhei todas, viu? Que eu joguei Minha equipe ganhou todas É? É Mas eu ia para cima, filho Sem dó Entendeu? Sim É, para cima, sem dó Ó, três cristais Já tenho É, para cima, vai Para cima Para cima, vai Ó, matei Matei o chefe de música Matei o de música Aqui do violão É, eu matei o O de música do violão Eu matei o do violão Eu matei o dele Ele que eu matei Deixa eu tirar meu bônus aqui Nossa, eu estou morrendo, hein? Aquela menininha lá é boa de jogar? Ela te tira perfeita? Não, eu uso aquele golpe da caveira ali, meu filho Que golpe da caveira? É esse aqui, ó Mas tem que completar esse aninho Não, lógico que não Não precisa se preocupar, não Deixa aí Vai, abre isso aí, vai Vai para cima É mesmo, está assim Ó, mano Meu pé está aqui Eu tenho um pet Não, perdeu Você perdeu? Perdeu Sim Ah, mas é que você tem que ir para cima, meu Você vai, eu Eu ganhei todas que eu joguei Eu ganhei todas que eu joguei Ganhei Eu ganhei todas Ganhei todas Uhum Temos que ir, isso é ligeiro, né? Temos que atacar essas pessoas Temos que atacar essas pessoas Não só ir passeando aqui pelo mapa Eita Quem falou para você jogar esse joguinho foi o milipo, né? É, foi o milipo Eita Estou com um pouquinho de vida aqui Um pouquinho Na verdade eu não entendi muito bem esse jogo ainda não, viu? Não? Não Eu joguei um pouquinho aqui no meu celular Para ver como era Dá para jogar no mesmo servidor, sabia? Dá sim No próximo vamos jogar juntos Ou no próximo vídeo Sim Esse não, mas do próximo Aí eu jogo com você No mesmo servidor Ok 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 Vai Vai para cima Vai Vamos para cima Ah, morri Acho que depois eu vou equipar a menininha Ah, eu dei uma equipada no meu, sabia? Coloquei um ex-poder nele Que eu ganhei Conforme fui ganhando as batalhas Entendeu? Entendi Ó, matei a menininha Partida encerrada Perdi de novo Nossa, você está ruim Nossa Nossa, eu não sei porque Nossa, você está muito ruim Eu não sei porque a minha equipe não está me ajudando Ah, você está muito ruim, cara Ah, não Você não ganha nada Daqui Ganhar Você está ruim Nossa Os bonecos das pessoas são muito bons Consiga atacar Tem que esconder aqui um pouquinho Ó O menininho matou na hora, hein? Esconder aqui para ninguém me achar Ah, então Eu já não me escondo, não Eu vou para cima, sabia? É? Ah, eu não estou me amassada Na verdade, eu saí atirando assim Meio peludindo assim Porque vou, sabe? É? Nossa, os carros são fortes Cuidado Os carros são fortes Ah, eu sou um ligeiro Mas nós estamos ganhando Ganha Mãe, ganhei Ah Ganhei Ganhei O que é que é acabado ainda? Olha, agora é a parte de cima É Ganhou? Ganhei Não é É omelete Ah, tá Omelete? Omelete de ovo? Omelete Omelete é panqueca Então, gente A gente vai ficando por aqui, né, mãe? É isso aí, você gostou do jogo? Gostei Perfeito Perfeito Amanhã a gente joga junto Pode ser? Pode ser No meu servidor Ok Mas não vale perder, não, hein? É Tem que ganhar tudo É É? É É Você me ajuda Tem que ganhar Entendeu? É E a gente vai ser da mesma equipe É Toda hora Isso mesmo Então, deixa o like, né? É isso aí Se inscreve no canal Música 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 Música